Esse garoto é chamado de Messinho, e não dá nem pra acreditar que ele pode ser mais caro que o próprio Hendrick. Bem, é isso mesmo que você ouviu, o Palmeiras não vai ter nem tempo de sentir saudades do seu camisa nova, pois eles já encontraram outro camisa 10, que promete ser um dos melhores da sua geração. É claro, com grandes poderes, ou melhor, com grandes promessas, veio uma porrada de gigantes europeus querendo garimpá-las. Mas será mesmo que esse tal de Steven William merece tanto destaque assim? Hum, ele realmente tem qualidade pra substituir, ser mais caro, até melhor do que o Hendrick está sendo? É o que vamos descobrir hoje. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Há pouco tempo, ainda em 2023, os assuntos mais discutidos aqui no Brasil era como o Real Madrid se lascou e o Palmeiras se deu bem, conseguindo vender o Hendrick por uma nota, antes dele começar a mostrar que era um flop. Pois é, tinha gente que achava que o Hendrick não ia dar certo. E no final do campeonato, o moleque mal tinha oportunidades de jogar com o Abel Ferreira, que no momento em que deu a oportunidade que Hendrick precisava, viu o garoto amassando o Botafogo. Demorou até o português notar que Rony não era o cara a substituir Hendrick, e que Hendrick era uma promessa que estava sendo consolidada e deveria ganhar mais espaço. Obviamente, ainda tínhamos o fator garoto, e Hendrick irá oscilar de um jeito ou de outro. Se Neymar oscilou na sua carreira com 21 anos na Europa, imagina alguém mais novo do que isso. Felizmente, o tempo cura todas as coisas. Hendrick mostrou que ele é sim um monstro fora da curva. O novo Ronaldo, talvez? O novo imperador? Quem sabe? Chame do que quiser, Hendrick mostrou que é muito brabo nessa reta final de Brasileirão. E nos 45 do segundo tempo, ainda sobrou uma convocação para o garoto do Palmeiras. No 4x3, em pleno Newton Santos lotado, com o Botafogo a um passo de ser campeão brasileiro, um garoto de 17 anos comandou a virada do time do Palmeiras, e repercutiu no mundo todo. Pois é, Hendrick chamou todos os holofotes para si, mas na base estava crescendo um garoto, que eu já havia comentado aqui na última copinha. Um garoto que promete ser até melhor do que Hendrick. Lógico, com outras características, mas um jogador que parece muito agudo, habilidoso, e sabe o que faz com a bola na esquerdinha. O nome dele é Estevam Williams. Foi o principal jogador na Copa do Mundo Sub-17 do Brasil. Com 3 gols, foi o artilheiro da Amarelinha no Mundial, e ficou empatado como um dos primeiros garçons com 3 assistências. Jogou muito no Mundial, até a eliminação pífia da seleção para a Argentina nas cortas de final, o que não apaga a chama de talento que vimos em Estevam. Esse Mundial serviu somente para deixar o seu nome ainda mais hypado, e aumentar a briga entre os europeus para ter o garoto contado em seu elenco. O Messinho, como o camisa 10 é chamado, é aquele garoto rápido, técnico e habilidoso de 1,70. Muito parecido com o próprio Messi mesmo, mas com um toquinho brasileiro. Estevam é aquele tipo de meio campo à la Rivaldo, só que com mais velocidade e habilidade. Sai fácil de curtos espaços, dribla muito bem no mano a mano e não cai fácil. Só que diferente do Rivaldo, Estevam tem a perna direita como um recurso também. Trabalha muito bem em velocidade, atacando os espaços, fazendo tabelas, se apresentando, e chamando a marcação e passando. Até aqui, o que vemos sobre esse garoto é que ele é uma verdadeira fumaça, com muito menos plasticidade, mas alá Neymar quando surgiu no Santos. Leviano está flutuando em campo, Estevam está dessa forma. Sua finalização é praticamente impecável, tanto de direita quanto de esquerda, chapada ou batida com força. É muito difícil vermos um garoto desse nível técnico surgindo no futebol. E não é à toa que o meio já é monitorado de perto por Real Madrid, Chelsea, Manchester City, PSG, Manchester United, Arsenal e Barcelona. E a grande verdade é que isso não é necessariamente uma novidade na vida do camisa 10. Ainda com 10 anos, depois de se destacar em um torneio em Goiás, o menino paulista, nascido em Franca, já se viu disputado por gigantes. Cruzeiro, Santos, Vasco, Botafogo, Flamengo e Palmeiras estavam na sua bota. Duas instituições tiveram muita sorte na corrida pela criança. O Cruzeiro, poesivo, pai da joia, foi na toca da raposa com um DVD de seu filho feito por um empresário na época. E nem precisaram assistir todo o vídeo para decidirem cuidar da promessa. A outra instituição que se deu bem foi a NAI. Sem concorrência, assinaram com um menino de 10 anos, quebrando o recorde de Neymar e Rodrigo com a fornecedora cada vez mais incisiva em sua estratégia de plantar e colher. No cabuloso, Meia sempre jogou nas categorias acima da sua idade. E por ser baixinho e um canhotinho endiabrado, ganhou o apelido de Messinho. Com tanto destaque, antes mesmo de saber amarrar a própria chuteira, foi fácil para a família apostar nos talentos do garoto e apoiá-lo firmemente em seu sonho. E a gente sabe que isso faz uma baita diferença na carreira dos craques. É um jogador extremamente técnico e de muitos recursos na fase ofensiva. Tem uma mentalidade muito decisiva e forte. O que o tornou diferente foi a maneira como ele buscou ser decisivo. Fora de campo, é um menino do bem e da família. Ele tem uma base sólida para desenvolver o talento por esse apoio dos seus familiares. Foi o que disse o seu treinador, Lucas Andrade, do Palmeiras. O único problema que o garoto teve mesmo foi com a diretoria do Cruzeiro, que simplesmente cedeu parte dos seus direitos como pagamento de dívidas com o empresário Cristiano Richard. Isso foi descoberto em 2019 e é proibido pela FIFA. O menino nem sequer tinha um contrato profissional. Além dessa patifaria da diretoria do cabuloso, eles não estavam agradando em nada a família do Estevam. Segundo o pai, ambas as partes tiveram várias reuniões, que resultaram em apenas promessas vazias e que nunca foram cumpridas por parte do Cruzeiro. Com isso, a família estava decidida a mudar os ares. E quando a jovem estrela fez 14, o seu contrato, que era amador, acabou com o cabuloso e ele assinou com o Palmeiras. O que, ironicamente, deixou a diretoria do lado azul de Minas cheia de ódio, afirmando que o Verdão aliciou o jovem. Outra prática que é ilegal no futebol. Tudo foi resolvido quando seu novo empresário, André Cury, um dos caras que dominam o Brasil, que já foi representante do Barça na América do Sul, esclareceu a decisão da família. Tivemos alguns contratempos com o Cruzeiro. Fizemos quatro reuniões para montar esse projeto esportivo, mas nunca mandaram as minutas do contrato. Tinha uma oferta de três a quatro vezes maior do Atlético Mineiro, mas levamos ao Palmeiras, porque é a melhor base do Brasil atualmente, e talvez da América Latina. Não foi por dinheiro, mas pelo projeto esportivo. Sinceramente, pontos para o empresário por essa atitude. Enquanto muitos pensam apenas na grana momentânea, ele pensou no que seria melhor para o seu cliente no futuro. No Palmeiras, Estevão chegou voando. No Sub-15, foram oito gols e quatro assistências em quatro jogos. No Sub-17, até aqui, 33 gols e sete assistências, vencendo duas Copas do Brasil na categoria e dois Brasileirões de uma Copinha. Claro que não demorou muito para o Verdão firmar um contrato profissional com o Meia, para não correr risco de perdê-lo de graça. E colocou uma multa astronômica de 60 milhões de euros, 320 milhões de reais. Foi fazer isso para começar o assédio de alguns times do velho continente, como o PSG, por exemplo, que ofereceu 40 milhões de euros pelo Camisa 10. Felizmente, os franceses foram recusados pelo Palmeiras. O Paris simplesmente não sabe trabalhar os seus jovens talentos. É só tomar um exemplo dos casos como Nkunku, Coman, que saíram da base do clube e foram ganhar destaque em outros lugares. E o mais recente absurdo, Chaves Simons, que estava sendo jogado no lixo na capital francesa, chamado de flop, com 18 anos, sem nenhum tipo de problema físico ou mental. Pois é, Estevão, desse jeito vai ser difícil segurar você no Brasil. Da parte do Messinho, ele diz que quer fazer rivalidade com os blancos e ir para a Cataluña, defender o azul grenar Barcelona e honrar seu ídolo Lionel Messi. Hendrik diz que sempre preferiu Ronaldo, enquanto Estevão prefere Barcelona e Messi. É uma rivalidade brasileira que será instaurada na Espanha. Até quando teremos esses jovens craques preferindo ir jogar no futebol europeu do que jogar em sua própria nação? O que você acha, Estevão Hendrik? Qual desses vai ser o melhor no futuro? Na verdade, será que o Messinho do Palmeiras vai conseguir se consolidar no profissional? Eu quero saber aqui nos comentários. Eu sou o JR, aquele abraço e tchau!